Foi com a voz da CDU que vieram para a campanha eleitoral o aumento dos salários, o investimento na habitação, na saúde, na educação, os direitos de quem trabalha, a defesa da produção nacional e dos nossos setores produtivos, a defesa da nossa soberania, aquilo que interessa à vida das pessoas e que está em jogo nestas eleições para o Parlamento Europeu em relação à vida e ao futuro de cada um. E aqui está a força de Abril com as provas dadas ao longo da história e nos combates de hoje de quem não poupa esforços e quem não verga perante a exigência dessa batalha pela democracia contra a extrema-direita. E podem ficar todos bem avisados, que sejam quais forem as operações que queiram lançar contra nós, não sairemos da defesa da paz, não sairemos da posição contra a guerra, contra a corrida aos armamentos, contra a corrida ao negócio das armas, contra a destruição, a morte e o sofrimento. Todos os votos e todos os deputados da CDU serviram hoje para que no futuro as novas gerações possam dizer, houve quem lutasse por um negócio futuro, houve quem mobilizasse os povos, houve quem pusesse um fim a essa insanidade da guerra e foi a CDU que assumiu esse papel destacado. Viva a luta dos trabalhadores e do povo! Viva o 25 de Abril! Viva a CDU! Viva a Portugal! Vamos lá!